Bom dia, pessoal! Aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vânia. Então, hoje é domingo e eu vou mostrar pra vocês o que eu acabei fazendo ontem à noite, antes, né, de desligar tudo aqui e dormir, né? Então, ontem eu peguei esse molde aqui, ó, que é uma parte do molde do Pancinhas, tá? Pra usar as asinhas. Vai e volta, eu faço isso. Porque esse molde, ele tem várias partezinhas, então, é bem legal pra ajudar em outras lembrancinhas também. Então, usei as asinhas do Pancinhas, tá? Aí, eu fiz, então, as asinhas dos anjinhos, ó. Tá? Aí, pessoal... Cortei a rebarba dos potinhos e já coloquei a tampinha no lugar, ó. Tá? Essa tampa, como eu falei pra vocês, a tampa de plástico, ela deixa a tampinha do potinho bem mais grossinha, ó. Se fosse a tampa de metal que vem no potinho de papinha, não ficaria assim. Cortei com estilete, tem que ter bastante cuidado na hora de fazer isso. E já coloquei as tampinhas todas nos potinhos e fiz as asinhas. O que que falta pro nosso anjinho estar pronto? Primeiro, pintar os olhos, antes de botar o cabelo, né? Pintar os olhos, aí botar o cabelo e em cima do cabelo botar aquela auréola, que eu vou fazer com massinha amarela e tinta dourada. Aí, está pronto o nosso anjinho, a parte de modelagem. Aí, vai faltar colocar as pérolas que a cliente me pediu aqui e enrolar o tercinho na mão dele, que eu vou colar, eu acho que com cola de silicone, pra não estragar, tá? Terminar de escrever as plaquinhas, que nem eu escrevi a primeira, e tá pronto. Eu acredito que é capaz de eu terminar agora de manhã, tá? Então, assim que eu tiver alguma coisa pronta, encaminhada, eu volto pra mostrar pra vocês. Hoje, ainda, eu tenho que elaborar, começar a elaborar a aulinha, que eu vou disponibilizar no canal amanhã, que é o especial Simone Moldes, né? Que eu falei pra vocês anteriormente, que vai ter no dia 6, vai ter no meu canal, no canal da Esther, do Pierre, basicamente de todos os parceiros da Simone vai ter vídeo. Eu acho que é bem provável que a Fabi Simonetti faça alguma coisa na página dela, tá? Porque ela tem o costume de fazer, mas é na página. Talvez alguém faça no Instagram, mas isso daí tudo vai ser comentado no vídeo daí de amanhã, tá bom? Então, é isso, gente. Deixa eu trabalhar aqui, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá a finalização da encomenda dos santinhos, dos anjinhos, tá bom? Beijinho, pessoal! Oi, pessoal! Oi, pessoal, então, finalizei, né, os potinhos. Deixa eu mostrar os detalhes pra vocês bem de pertinho. Vou pegar um aqui pra vocês verem. Tá? Coloquei esse lacinho. Aqui eu coloquei meia pérola de 4 milímetros, o rosáriozinho que a Grace conseguiu pra mim. Aqui toda a volta da basezinha dele, eu coloquei também as asinhas, a orelha, a orelha, acho que é o nome, né, acabei de colar. Tá? Os olhinhos, eu pintei a mão. Esse marronzinho aqui é o marrom terra da Inky Way, tá? Aqui eu escrevi com a caneta permanente, tá, gente? A minha letra não é muito boa, tá? Mas a cliente tava ciente. Então, é isso, pessoal. Eu acho, deixa eu mostrar pra vocês, eu acho que vale mais do que 10 reais, tá, gente? Eu cobrei 10 da cliente, mas depois de fazer, eu pensei comigo, não, vale mais, tá? Porque aqui, ó, o rosário é 1, né, 1,50 que vocês vão pagar. Aí, mais essa quantidade de pérola aí, mais o laço, mais o potinho. Então, aí, se vocês forem fazer pra vender, vocês vendam aí uns 15 reais cada um, no mínimo, tá? Então, recapitulando, gente, alguns detalhes. Cabecinha, eu usei esse meu molde aqui da cabeça P, tá? 15 gramas de massa, bola de 25 milímetros. Usei o molde do PR das mãozinhas também, pra tá me auxiliando, pra fazer todas as mãozinhas padrãozinhas, tá? E usei uma parte do molde do pancinhas pra fazer as asinhas. O corpo, gente, é um cone de 15 gramas, tá? É só fazer um cone, abrir embaixo, que nem eu já ensinei vocês no vídeo do... Desse bonequinho de batismo, que já tem no canal, é um dos vídeos mais antigos do canal, é esse bonequinho aqui. Que eu faço ele totalmente à mão, tá? Deixa eu ver aqui mais... Aqui, embaixo, eu usei aquele cortador da Blue Star, né? Esse aqui, ó... Certo? Usei esse aqui, moldura 1 ou 2, eu não sei qual das molduras que é. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui... Não... Não tem nada escrito. Pra colar o lacinho no biscuit, eu usei cola de silicone líquida. Pra colar o rosário no biscuit, cola de silicone líquida. Para colar as pedrarias no biscuit, cola de lantejoula, tá? Aqui, usei tinta metálica, tô usando essa daqui, ó, que eu gosto muito, da Glitter, que é ouro rico, tá? Metálico ouro rico. Pros olhinhos também, um pinguinho de tinta branca. Depois vem, faz um pinguinho da tinta marrom. Aí faz um pinguinho de tinta preta e dois pinguinhos de tintinha branca de novo. A sobrancelha também é tinta. Aqui, giz pastel seco, né, pra fazer essa coloração das bochechas. Certo? E eu acho que é isso, gente. As tampas. Essas tampas são muito antigas. Minha, eu comprei na Vidropet. Vocês podem também estar procurando a Juliana Tampas no Facebook pra estar comprando com ela. Então, eu acredito que na Fabi Rodrigues tenha tampinha de papinha. Na Mapa da Arte tem a tampinha de papinha. Até mesmo na MJ Artesanatos deve ter também tampinha de papinha, né, gente? É uma questão de vocês procurarem, porque tem várias lojas de biscuit aí que vendem a tampinha de papinha dos potinhos, tá? Os potinhos eu tinha, que clientes sempre me dão, né? Às vezes eu digo, ah, então vai precisar de trinta potinhos. Elas trazem cinquenta, fica vinte aqui comigo. Elas têm muito costume de me dar potinhos, né? As clientes que fazem esse tipo de lembrancinha com potinho. Então, esses aqui eram remanescentes de alguma coisa que eu tinha numa caixa, tá? Aí as tampinhas também, vocês viram, né? Todo o processo que eu tive que, né, desmontar algumas peças que eu já tinha prontas pra estar aproveitando a tampinha, enfim. E tá aí, demorei até demais, gente. Essa quantidade de lembrancinha eu deveria ter feito em dois dias, no máximo. Demorei quatro, demorou bastante. Mas eu acho que é isso, gente. Eu tô pegando o hábito de novo de trabalhar, porque fiquei aí uns quinze dias sem trabalhar. A gente perde um pouco o ritmo, né? Mas agora tá voltando. Amanhã, de manhã, eu vou tentar focar em gravar o vídeo pra Simone Moldes, né? Que vai ter o especial Simone Moldes de tarde. E começar a nova encomenda que é de enfeite de marrão, que é um montão de enfeite de marrão, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse vlog. Eu peço pra vocês, dá um curtir no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Me siga também lá no meu Instagram, que é arroba aprendendo com a Vã. E caso vocês queiram fazer encomenda de alguma coisa, se é uma pessoa que tá interessada em encomendar, o WhatsApp Power Cemento tá na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo. Beijinho, tchau! Pessoal, agora que eu vi que eu não falei pra vocês as gramas do cabelo, tá? O cabelo é 10 gramas cada cabelo, tá? E aqui, ó, pra fazer a auréola, né, eu usei uma extrusora. Essa aqui tá velha até, mas é da Bluestar, tá, gente? Vocês compram a extrusora tanto no site da Simone Moldes, como no site da MJ de Zanatos, vocês conseguem comprar essa extrusora. Aí, faz a minhoquinha e depois é só enrolar, ó, enrolar, passar a tinta metálica e colar, certo? Então, agora sim. Agora, finalizei. Ah, e o olhinho eu pintei com pinta bolinhas, que é essa ferramenta aqui, ó. Eu uso um desses que é grande, ó, que tem várias pontas largas e uso também esse que é fininho, tá? Esse meu aqui é da Condor, mas tem também da Bluestar, tá? Então, vocês compram os dois tamanhos, ó. Que é um que faz pintinhas fininhas e outro que faz pintinhas grossinhas. Agora sim, eu acho que eu já dei todos os detalhes pra vocês. Vou me retirar, então, pra editar o vídeo. Beijinho, gente. Não se esqueça, então, de dar um joinha no vídeo, se inscreva no canal, tá bom? E me siga lá no Instagram também, que é o mesmo nome do canal, arroba aprendendo com a vó. Beijinho, até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho